Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, misturei goma de tapioca com amido de milho e vocês não sabem a delícia que ficou! Fica aí com a gente até o final do vídeo para vocês verem que maravilha e fácil de fazer! Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para nossa receita eu vou usar dois ovos só! Gente, pensa numa receita fácil, gostosa né mãe? É que você pode tomar no cafezinho da tarde, no cafezinho da manhã, delicioso, rapidinho tá pronto, uma maravilha! Lembrando vocês que o meu forno já está ligado a 180 graus, então eu quero o forno bem quentinho! Bati os meus ovos e agora eu vou usar um copo de açúcar, pode ser a refinada e pode ser a cristal também, que não faz diferença! E a gente vai bater bem até ficar assim meio esbranquecido, né? Aquele creminho gostoso assim ó! Lembrando que toda receita está na descrição do vídeo né mãe? Lembrando também que aqui eu só faço com amor e com carinho! E hoje não vai orégano né? É só amor e carinho hoje ó! E vamos bater aqui bem ó! Som, 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 fala som! Som, som, testando um, dois! Batemos aqui bem o nosso ovo com açúcar, olha já ficou mais assim branquinho ó! Agora eu vou vir aqui com três colheres de sopa de óleo, vamos aqui misturar bem ó! Também ó! Misturamos bem, eu vou colocar aqui cinco colheres de sopa de amido de milho ó! Vamos colocar aqui! Gente, facinho! Sabe aquele bolinho que assim, até criança faz? Que o Bira fala? Faz né mãe? Faz, é isso mesmo! Pode colocar criança aí ó, a gente separa todos os ingredientes que ela faz tranquilo! É, você vai só separando, colocando e vai mandando ela bater, que a criança olha, eu tenho certeza que ela faz e ó! E fica uma delícia né ó! E aquele mesmo esquema, vamos misturar bem aqui ó! Olha, eu falando em esquema! Ó! Misturamos bem aqui ó, já misturou! Fica uma massa bonita né mãe, cremosa! Fica, fica, olha que massa bonita ó, dá uma olhada ó! Tá vendo? Sim! Vou vir também com dois copos de leite! Gente, deixa eu, acho que eu não mostrei pra vocês, mas os copos é esse aqui ó, americano! Sim, tá tudo na medida da descrição do vídeo! E é isso aí ó! É verdade ó, vamos aqui ó, vim com dois copos de leite ó, vou colocar, lembrando forno ligado ó, e vamos agora também misturar bem ó, devagar ó, pra não derramar ó! Aí não tem erro né Bira? Não! Vou vim também ó, já misturou ó, já tá um líquido aqui ó, vou vim também aqui com meio, quinhentas gramas de goma de tapioca ó! Quinhentas gramas né mãe? É quinhentas gramas, e eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar aos poucos, pra ir mexendo ó! Às vezes nem vai tudo né? A receita vai, a receita vai Bira é ó, vamos aqui misturando ó, devagarzinha, essa aqui é aquela da tapioca mesmo viu? Sim, é a tapioca né mãe? É isso mesmo né ó, vamos misturar, aqui ó! Misturei bem aqui ó, se você vai falar, ah dona Beth, vai ficar esse líquido, é assim mesmo! Vou vim aqui ó, com duas colheres bem cheias de queijo, pode ser o queijo da preferência de vocês, esse queijo meu tá meio congelado né? Então eu vou colocar aqui meio com... O nosso é o queijo mussarela, mas pode ser um parmesão né? É, o queijo que você gostar, porque tem, às vezes tem pessoas que não gostam né ó! Sim! Vou colocar mais ou menos assim! Se não quiser pôr também... Não precisa, se você não quiser colocar também, não precisa colocar né? Que vai sair a mesma coisa, só não vai ficar aquele gostinho que é aquele queijo né ó! Misturamos bem, vou vim aqui ó, com uma colher de sopa de fermento para bolo ó! Vai crescer, vai crescer, vai aparecer! Vai ficar delicioso né Bira? Vai! Sabe aquele cafezinho quente, gostoso, é esse que você tem que fazer, faz aquele cafezinho passado na hora para comer, você vai fazer o sucesso com vidas amigas né Bira? É! E aí a gente vai misturar bem ó! Já temos uma forma aqui do lado... Sim, já temos uma forma aqui do lado, já temos o forno ligado, eu estou aqui misturando bem ó, porque para não ficar aqueles grominhos sabe? Sim! Aí quando você for morder, você vai sentir o gostinho, não é legal ó! Então vamos misturar bem ó, agora vamos colocar na forma, a minha forma, eu untei ela com manteiga e farinha de trigo ó! E a gente vai colocar tudo... É só despejar! Só despejar, não tem erro! Não fica tão líquido né mãe? Fica bem... Não! Espera aí, deixa eu virar desse lado aqui que vai ficar mais fácil! E vai crescer hein? Vai! Agora vai para o forno a 180 graus, vai ficar mais ou menos uns 35 minutos e quando estiver pronto a gente volta para comer essa delícia! Bolo assado! Ficou 35 minutos no forno, olha só que maravilha! Com cafezinho né Bireto? Faz toda diferente ó! Com queijinho olha! Como fica bonito hein! Hummm! Gostoso! Tô doido para experimentar! Daí você passa um café bem gostoso né mãe? É isso aí! E bora! Bora comer! Fica assim ó! Bem top mesmo! Tudo de bom! Vê aí Bira! Você puxa assim o queijinho né Bira! Hummm! Mãe! Que gostoso! É! Fica doce assim mas bem levinho! Não fica né mãe? Doção né? Bom mesmo hein! Pode fazer! Com um cafezinho fica nossa delicioso! Gente faz! Se vocês gostaram! Dá joinha! Like! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Para a gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas! Beijo meus lindos! Minhas lindas! Amo vocês! Fica com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!